Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Para a resenha de hoje a gente tem o seguinte livro, vou botar a capinha aqui como sempre, né? Eu sou as escolhas que faço, como resolver o dilema entre o que você quer, o que o mundo espera de você e o que você quer do mundo. Da editora Sestante, já gosto, e o nome da escritora é L. Luna. Então, gente, a primeira coisa que eu tenho que explicar é que esse livro eu pensei que era uma coisa e na verdade era outra. Quer dizer que eu não gostei? Não, não estou dizendo isso, pelo contrário, eu gostei muito também. Só que eu estava achando que era aquele clichêzaço de alta ajuda, tipo, ficar falando que você tem que se aceitar, você tem que se amar, você tem que não sei o que, e as pessoas pensam que não pode interferir no seu dia a dia de tal forma de você ficar triste e por aí vai. Eu achei que era isso, e mesmo achando que era isso eu comprei, porque me interessou. Mas assim, não é sobre isso. Tipo assim, como que eu fiquei sabendo esse livro? Pelo Instagram da, acho que da editora Sestante mesmo, no Instagram. Eu vou tentar colocar a foto aqui, porque na hora que eu vi a foto, estou montadinha, do livro saindo da bolsa, as cores, assim, eu gostei muito, porque é muito colorido a capa. E eu falei assim, gente, é isso, o livro vai ter as minhas respostas. Tipo, só que quando eu cheguei com o livro, pra começar eu imaginei que o livro ia ser menorzinho, na hora que ele chegou eu fiquei assim, nossa, o livro é grande. E aí, que quando a gente pega aqui atrás, há dois caminhos na vida, o caminho da segurança e o da paixão. Sempre encontramos essa encruzilhada, e todos os dias fazemos uma escolha. Que escolha você tem feito? E aí, que na verdade ele fala, ele é um livro voltado pra profissionais criativos, digamos assim, pra pessoas que às vezes estão nesse dilema que vou seguir a carreira de pintora e não ter essa estabilidade financeira, ou vou trabalhar no mercado financeiro e não ser feliz porque meu lado criativo, minha paixão verdadeira está ofuscada. Então, assim, ele fala justamente sobre essas questões. E aí que ele tem essa diagramação toda diferentona, do jeito que eu amo, sim. Mas eu juro, gente, eu não achava que esse livro era desse jeito. Juro, juro. E aí, que ele, na verdade, é de uma menina que um dia ela publicou na internet um texto, um post, e esse post viralizou até que ela resolveu escrever esse livro. Que é falando justamente sobre essa coisa de você assumir a sua paixão, assumir a sua paixão e não viver somente pensando na segurança. Então, assim, pra mim, pra falar a verdade, deixa eu tentar achar umas coisas legais aqui. Ela fala, tem muito trecho assim, ó, de frase. Eu sei qual é a minha paixão. E agora? Então, assim, O que é que eu acho? Ele é um livro... Ah, essa partinha que eu mais gosto, daqui a pouco eu falo disso. Ele é um livro que, pra mim, infelizmente, pela quantidade de livros que eu já li, pelos tipos de livros que eu já li, que eu gosto muito de livro nesse estilo, ele foi mais do mesmo. Na verdade, ela fez uma... Foi uma mistura, uma compilação. Então, quem já leu o Hope como artista vai entender mais isso. Porque o Hope como artista fala justamente sobre pegar referências e tal. Então, pra mim, eu consegui ver muitas referências que ela usou. E ela usa muitas coisas também que ela fala. Ela cita outros autores, ela cita pessoas. E, na verdade, ela cita isso tudo e mostra como foi o caminho dela. Mais ou menos assim. Por isso que eu achei um pouco mais do mesmo. Porque eu não achei que ele me trouxe nenhuma novidade. Foi só mais uma forma, uma outra pessoa, com uma outra história falando, ó, viva da sua paixão. Siga... Ela não fala exatamente sobre empreendedorismo, mas traduzindo pro nosso português, é seja empreendedor, siga sua paixão, siga sua carreira. Faça da sua paixão a sua carreira. É mais um livro que incentiva nesse aspecto. Então, sim, é um livro que eu recomendo sim, só que dependendo do que você já leu, você pode ter essa impressão que eu tive que é mais do mesmo. Mas, de qualquer forma, é um livro lindo sim, inspirador. E, às vezes, mesmo que seja assunto repetido, pra quem está no ramo da criatividade, digamos assim, da economia criativa, talvez, mesmo sendo mais do mesmo, precise realmente ter mais livros novos. Porque a gente precisa dessa injeção de ânimo de vez em quando, precisa cair a ficha, reconectar com a sua essência, alguma coisa do tipo. E aí, o trecho que eu separei aqui, que eu achei mais legal de todos, porque é um mini diálogo, diálogo que ela coloca aqui, que ela fala. E agora? É só me levantar e trabalhar todos os dias? Sim. Sozinho? Provavelmente. Pra quê? Não está claro. Pra quem? Pra você mesmo. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Por quê? Porque é necessário. Mas, se eu fracassar, você vai fracassar. E aí? Você decide se vai continuar tentando. Será que é uma má ideia? Isso não existe. Mas, se for horrível, para de duvidar e comece a fazer. Adorei isso aqui. Para de duvidar e comece a fazer. Serve muito pra mim, né, gente? Nós vamos ter essa conversa de novo, manhã? Se você quiser, sim. Para onde tudo isso leva? Pegue suas ferramentas e trabalhe. E com o tempo você vai descobrir. Então, assim, eu acho que isso aqui resume o livro inteiro. É simplesmente você fazer. Faz. E a sua paixão faz. Faz. Vai dar errado. Talvez. Sim. Com certeza. Errando que se atende. Por aí. É um livro, assim, bem inspirador mesmo. Que eu, pra falar a verdade, eu não cheguei a pesquisar nada sobre esse menino, não. Que fala que ela é designer, pintora e escritora. Ela ajudou no desenvolvimento de sites como o médium.com e de aplicativos de iPhone como o Maybox e o Uber. E atualmente mora em São Francisco. Então, assim, ela trabalhou em startups, em grandes empresas de aplicativos, digamos assim. Então, ela lida com a tecnologia e com inovação e tal. Então, eu acho, assim, que a pintura foi a aula de escape pra ela, que é uma paixão. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe seu comentário aqui se vocês tiverem a mesma impressão que eu em relação ao título. Se você gostou, o que você achou. Vamos conversar aqui sobre paixões e escolhas. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente tem resenha todo sábado, à medida que eu vou lendo os livros. E vídeos sobre desenvolvimento pessoal durante a semana, organização e qualquer outra coisa que eu acredito que possa te ajudar a ser uma pessoa melhor. Porque mudar faz bem e precisamos mudar sempre para melhor, não é mesmo? Então, é isso. Deixe seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.